E aí galera, professor Denis da área e hoje eu estou aqui para te fazer um convite. Se você tem dificuldade em cálculo, se você está perdido na sala de aula, desmotivado e até mesmo pensando em desistir do seu sonho, venha participar da palestra Como Passar em Cálculo aqui na Help Engenharia. Nessa palestra a gente vai abordar diversos temas e técnicas para você conseguir estudar e conseguir ter sucesso nessas matérias. Chega de ficar perdido em sala de aula, chega de ficar sem entender para que serve logaritmos, limites, derivadas, etc. Está na hora de você dar uma virada nesse jogo e descobrir como é fácil aprender cálculo. Então não deixa de se inscrever, entre em contato pelo número 981 80 7661 ou entra no nosso site helpengenharia.com E eu te espero aqui na Help Engenharia para te explicar como passar em cálculo. Um grande abraço!